Música Nesta segunda-feira, a LERJ reuniu diferentes lideranças religiosas e representantes do Legislativo no terceiro seminário interreligioso do Instituto Expo Religião, que comemora 10 anos de existência. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, participou do evento e falou sobre a importância de debater o tema, inclusive nas escolas. Como diz o tema do seminário, somos todos iguais naquele que nos fortalece, é isso aí. Acho que a gente precisa debater, a gente precisa levar inclusive para a sala de aula, para a educação infantil fundamental, o conhecimento das religiões, para que a gente possa ter, quando adulto, menos intolerância, em todos os sentidos, não só religiosa. O evento contou com dois painéis, um sobre a inclusão do respeito à diversidade religiosa, através da educação, da cultura e do poder público, e o outro sobre as iniciativas do poder público para combater a intolerância religiosa. O seminário, que contou com representantes do judaísmo, catolicismo, umbanda, religiões de matrizes africanas, evangélicos, islâmicos, entre outros, foi mediado pela diretora do Instituto Expo Religião, Luzia Lacerda, e pelo advogado e babalorixá, Márcio de Jagum. Esse encontro é fundamental. A grande dificuldade é a lacuna entre a sociedade civil e o poder público. E hoje, a sociedade civil estava dentro do poder público, falando diretamente com as autoridades, com aqueles que decidem, que têm a caneta. Então, saber que essas instituições estão abertas ao debate, estão sensíveis à questão da liberdade religiosa, é um passo importante. A intolerância, eu acredito que ela exista por falta de conhecimento. Óbvio que tem que ter um enfrentamento, e é por isso que a CPI da LERJ está aí. Por isso que fiz questão que a doutora Marta Rocha participasse. A professora Maria Beatriz Leal, coordenadora do ensino religioso da Secretaria Estadual de Educação, disse que a liberdade religiosa já faz parte do currículo das crianças das escolas públicas, e destacou dois projetos da Secretaria. Nós temos, por exemplo, o projeto Para Nunca Esquecer, que trata sobre a questão do holocausto e da violação aos direitos humanos. Então, trazemos essa temática para hoje, mas ampliando também para outras violações aos direitos humanos. E nós temos também agora o projeto Educação Mais Humana, que também é sobre essa temática da liberdade religiosa, e que agora vai fazer parte do programa Educação Mais Humana, onde a gente vai ampliar essa questão dos preconceitos que ainda existem. O presidente da FUNARG falou sobre a importância da cultura para combater a intolerância religiosa. A FUNARG vem desde há três anos atrás, junto com a Expo Religião, atuando justamente nessa área, em evento cultural, em que a gente procura mostrar e demonstrar quais são as características e a cultura de cada uma dessas religiões. E aí fazemos com que as pessoas tenham também aprendido e aprendam cada uma delas e possam entendê-las e respeitá-las. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI que discute o tema, também participou do seminário e disse que a comissão vem criando estratégias para combater a intolerância no Rio. A CPI está fazendo um belo diagnóstico, um diagnóstico bem detalhado. Já saiu da CPI a apresentação de projetos de lei, inclusive a integralização da delegacia especializada. E eu tenho certeza que, ao final, nós teremos um diagnóstico robusto e vários projetos de lei que estarão aí fortalecendo o enfrentamento da intolerância, percebendo que isso não é apenas uma responsabilidade da polícia ou da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. É uma responsabilidade de todo o Estado no exercício das políticas públicas.